Rizzone com frango, uma receita perfeita e super fácil pra você fazer hoje mesmo, então vem comigo! Essa é uma receita de uma panela só, então eu já começo colocando um fio generoso de azeite e vou adicionar 5 sobrecoxas, essas que eu estou utilizando é sem o osso. Eu vou espalhar elas na frigideira e deixar paradinha pra que ela comece a dourar de um lado antes de virar. E pra temperar eu vou utilizar sal, cheiro verde, alho em pó, fábrica defumada e umas pitadinhas de pimenta. Eu vou dar uma leve misturada aqui pra esse tempero pegar em toda a carne e vou deixar aqui parado até começar a dourar embaixo. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de muita receita boa. Já comecei a virar as sobrecoxas pra começar a dourar desse outro lado. Assim que começar a dourar, pode colocar uma tampa entreaberta pra que ajude a cozinhar por dentro. O frango já tá bem dourado e eu vou acrescentar aqui uma cebola picada com 3 dentes de alho. E eu vou deixar aqui refogando mais um pouco junto com esse frango. A cebola e o alho já fritaram e agora eu vou adicionar um tomate picado. E aqui é só dar uma leve misturada e já adicionar uma xícara de molho de tomate. E eu já vou adicionar junto aqui o risone. E pra quem não sabe, risone é essa massinha aqui, ó, que parece um arroz, mas é um macarrão. E eu vou utilizar 200 gramas. Eu vou misturar esse risone e já vou começar a adicionar água aos poucos. Nós vamos utilizar 600 ml de água quente. E aqui que tá o segredo pra cozinhar o risone. Então você vai colocando água aos poucos e mexendo de vez em quando pra ele não grudar no fundo, como eu tô fazendo aqui. E nessa hora é só acertar o sal e continuar colocando água aos poucos e misturando. O risone já está no ponto de al dente e eu vou acrescentar a salsinha fresca, dar uma leve misturada e adicionar também folhas de manjericão fresco. Então é só adicionar o restante da água, misturar e deixar ele terminar de cozinhar. A água já secou, tá com uma característica de molho mais grosso, ó, pode ver que no fundo não tem água. E agora pra finalizar é só acrescentar queijo parmesão ralado na hora, misturar e na hora de servir você pode decorar com umas folhinhas de manjericão. E olha que lindo que fica esse risone e o perfume de comida boa que tá aqui, vocês não fazem ideia. Presta atenção nessa colherada. Esse risone fica bom demais. Façam aí que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.